Vai chegando no Souza, deixou no Diguinho, pode até arriscar de fora da área, chutou no canto, mandou pra fora a Gleison. Lançamento mais à frente, olha o Daniel, chegando por aí, tentou o Willian, passou pelo Daniel, abertura no Julinho, chute cruzado. Passatinho da bola, o goleiro chega o Cavalheiro e vai pra fora. Tem espaço, invadiu o Conca, vai pintar o passe pra trás, tocou de cabeça em cima do goleiro. Tentativa do Marquinho, goleiro do time do Havaí, o Alex fez uma excelente defesa salvando o Havaí. Olha o Souza, arriscou de fora da área, espalma e pega no segundo lance, Alex. Conca, já fez o passe mais atrás, olha o Fluminense chegando, chutou, mandou na rede pelo lado de fora, Mariano. Olha aí, Rafael Moura, passe feito mais à frente, Marquinho, foi pra bola, cobrou, colocou, olha o Conca cara a cara, chutou direto. Gol, gol do Fluminense! Chegando na linha de fundo o Cleverson, foi na velocidade, o cruzamento, mandou pra abertura de cabeça, defendeu o Diego Cavalieri. Que jogada do Cleverson, toque de cabeça do Willian. Cavalieri aparece em menos de um minuto, segundo tempo de partida, já chegou o Havaí. Passe mais à frente, Conca, girou, chutou no canto, esta bola vai pra fora. É tiro de meta pra equipe do Havaí. Passou de primeira, olha o chute, cruzado, manda esta bola pra fora, tentativa foi do Caminhos. A bola acabou raspando no travessão, hein? Bola colocada pra área, mais uma vez, olha o toque de cabeça do Rafael Coelho, livre de marcação, mandou pra fora. Pedro, quem apareceu, fez cruzamento, mandou esta bola pra área. Cleverson chutou de primeira bem, colocado, pega firme o goleiro, o Diego Cavalieri. Chegou ali do fundo, tentou, cruzamento, sobrou a parte, sobrou pro Conca, tensão, chutou. Esta bola bate no Elton Felipe, que de cabeça, salva o time do Havaí. Pedro, quem? Sempre caindo lá pela direita, olha o cruzamento dele, mandou pra área, tocou de cabeça, o Willian vai pra fora. Tentativa do cruzamento do Daniel, ouve o toque de cabeça, pode tentar o gol de empate. Essa bola passa na frente do Willian. Estrada, cruzamento dele, mandou a bola pra área. Tentativa de cabeça, tocou nesta bola ainda o Cleverson, a bola sobra para os braços do goleiro Diego Cavalieri.